Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Citadel apresentam Pense como um bilionário, de Donald Trump, narrado por Gabriel Rosa. Aos meus pais, Mary e Fred Trump, o pai de todos os conselhos. Saiba tudo o que puder saber sobre o que está fazendo. Meu pai, Fred Trump. Nos negócios, todos estão dispostos a ganhar, lutar e vencer. Ou você é o cachorro que fica por baixo, ou é aquele que fica por cima. Cabe a você ficar no topo. Alice Food McDougall Ser bom nos negócios é o tipo de arte mais fascinante. Ganhar dinheiro é uma arte, trabalhar é arte, e os bons negócios são a melhor arte. Andy Warhol Introdução Pensando como um bilionário Em um mundo de mais de 6 bilhões de pessoas, existem apenas 2.153 bilionários. Pelo ranking mais recente da revista Forbes, o ano de 2019 fechou com 2.153 bilionários, 55 a menos que em 2018. Desses 994, ou 46%, estão mais pobres do que no ano anterior, e 11% dos membros da lista de 2018, ou 247 pessoas, deixaram posto o maior número desde 2009, no auge da crise financeira global. É um clube exclusivo. Você gostaria de juntar-se a nós? Obviamente, as chances contra você são de 1 em 10 milhões. Mas se você pensa como um bilionário, essa probabilidade não deverá assustá-lo. Bilionários não se importam com probabilidades. Não ouvimos o senso comum nem agimos segundo o que é convencional ou esperado. Seguimos na nossa visão, não importando o que outras pessoas achem que são ideias loucas ou idiotas. É disso que se trata este audiolivro. Aprender a pensar como um bilionário. Mesmo se você absorver apenas 10% dos ensinamentos deste audiolivro, ainda terá uma boa chance de se tornar um milionário. No meu livro anterior, Como Ficar Rico, compartilhei algumas das minhas técnicas favoritas para administrar um negócio lucrativo e se tornar uma superestrela da televisão. Considere esta nova obra a segunda parte de uma conversa em andamento entre você e o Donald. O equivalente para um bilionário aos Best Sellers Conversations with God e Conversations with God Book 2. Tenho certeza de que algum sabichão da mídia irá dizer que estou me comparando a Deus. Então, para constar, não acho que sou Deus. Eu acredito em Deus. Se Deus estivesse interessado em um apartamento na Trump Tower, eu imediatamente ofereceria a melhor suíte de luxo por um preço muito especial. Acredito que Deus está em toda parte e em todos nós. Alguns de vocês podem pensar que é errado falar sobre Deus e negócios em uma mesma frase. Mas Deus sempre foi central em nossa maneira de pensar sobre o capitalismo. A ética de trabalho protestante prosperou por séculos. A busca pela prosperidade está arraigada em nossa cultura religiosa. Quanto mais você tem, mais você pode dar. Aqui está outro fato sobre Deus que qualquer bilionário conhece. Ele está nos detalhes e você precisa estar lá também. Eu não poderia administrar um negócio de outra maneira. Quando estou conversando com um empreiteiro, examinando um local ou planejando um novo empreendimento, nenhum detalhe é pequeno demais para não ser examinado. Eu procuro até mesmo assinar o maior número possível de cheques. Para mim, não há nada pior do que um computador assinando cheques. Quando você assina um cheque, pode ver o que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. E se as pessoas veem sua assinatura no final do cheque, percebem que está de olho em tudo e tentam te enganar menos. Porque tem ali uma prova de que você se preocupa com os detalhes. Aprendi a pensar como um bilionário observando meu pai, Fred Trump. Ele foi o maior homem que já conheci. E a maior influência da minha vida. Muita coisa foi escrita sobre a minha família. Uma escritora chamada Gwenda Blair passou 12 anos trabalhando em uma história completa. Os Trumps. Três gerações que construíram um império. Ela chegou a rastrear a nossa linhagem até 1608, quando um advogado alemão chamado Hans Trump se estabeleceu na cidade de Kaisdat, a cerca de 65 quilômetros a oeste do rio Reno. Segundo Blair, um dos meus ancestrais, um viticultor, mudou o nome da família para Trump no final do século XVII. Uma boa jogada, na minha opinião, já que Trump Tower não soaria tão atraente. Meu avô, Frederick, foi o primeiro Trump a vir para a América. Como muitos empreendedores, ele fugiu de casa porque não queria trabalhar no negócio de vinhos da família. Um dos meus amigos bilionários, John R. Simplot, deixou a fazenda da família porque não queria passar o resto de seus dias ordenhando vacas. Em vez disso, tornou-se um produtor de batatas e um dos maiores fornecedores do McDonald's. Ele ganhou bilhões vendendo batatas fritas. Uma maneira de pensar como um bilionário é questionar o que está à sua volta. Não presuma que você tem que aceitar as cartas que recebeu. Meu avô era barbeiro e dono de várias empresas, incluindo um hotel e um restaurante. Ele se mudou de Nova York para Seattle e, mais tarde, para o Alaska, durante a Corrida do Ouro, onde alimentou os mineiros no maior estabelecimento da cidade, o restaurante Ártico. Infelizmente, acabou pegando uma pneumonia e morreu quando meu pai era apenas um menino. Meu pai nunca me falou muito sobre ele ou sobre outras histórias da família Trump. Fred C. Trump não era o tipo de pai que nos levava ao cinema ou brincava de bola no Central Park. Ele era melhor do que aqueles pais. Em vez disso, ele me levava para os canteiros de obras no Brooklyn e no Queens e dizia vamos fazer as rondas e a gente ia. Ele nunca gritou comigo, nem precisou me castigar. Mas sempre foi forte e um pouco distante, até que comecei a trabalhar nos seus negócios. Foi quando eu realmente pude conhecê-lo. Vi como ele lidava com empreiteiros e sindicatos e como tirava o máximo proveito de todos os espaços. Meu pai acreditava em adicionar o elemento extra às suas propriedades. Ele foi um dos primeiros a construir garagens em casas no Brooklyn. Ele poderia ter sido uma celebridade também. Seus negócios tornaram-se manchetes de primeira página nos jornais do Brooklyn. Ele anunciava regularmente e promovia grandes inaugurações para seus empreendimentos. Acabei herdando um pouco de seu dom para a publicidade. Mas nunca falamos sobre isso e até hoje não acho que a publicidade tenha muito a ver com o sucesso dele ou com o meu. Nos tornamos bem-sucedidos porque aprendemos a criar os melhores edifícios, nos melhores locais e com o melhor zoneamento. Meu pai me ensinou a lutar contra os sindicatos e os políticos, a fim de construir o edifício dentro do orçamento e antes do previsto. E então, depois que o edifício está pronto e é um grande sucesso, todo mundo diz. Donald foi uma bela publicidade. E isso no tempo quando a publicidade não tinha nada a ver com isso. Meu pai sempre confiou em mim. Ele estava nos negócios há 50 anos, mas nunca deixou ninguém na empresa assinar seus cheques. Até que comecei a trabalhar com ele. Ele não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre a minha capacidade. Sua fé me deu uma confiança inabalável. Mesmo quando estava na pior, no início dos anos 90, quando o mercado imobiliário estava estagnado, eu tinha bilhões em dívidas. Ivana, com meus advogados e cem bancos, estavam prontos para acabar comigo. Meu pai me disse que não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que meus negócios ficariam bem. Ele dizia, Você é um matador. Você é um rei. Meu pai nunca quis construir em Manhattan. Ele achava que era muito caro. Ele dizia, Se posso comprar um terreno por um dólar o metro quadrado no Brooklyn, por que deveria pagar mil dólares por metro quadrado em Manhattan? Era uma filosofia diferente, mas funcionou para ele. Eu já trabalhava nos negócios da família há cinco anos quando me mudei para Manhattan. Alguns críticos sugeriram que o meu sucesso é o resultado do dinheiro da minha família. Mas o dinheiro da família não viabilizou meus primeiros projetos na ilha. Foi preciso arrecadar dezenas de milhões de dólares de investidores para esses empreendimentos. Meu pai não me deu dinheiro. Me deu conhecimento. Um conhecimento que se tornou um instintivo para mim. Quando estava na faculdade, pensei em me tornar um produtor de filmes. Mas sempre que conversava com um amigo sobre investimentos imobiliários, ele dizia, Por que você gostaria de fazer filmes quando já sabe tanto sobre imóveis? Então sim, meu pai foi milionário muitas vezes, mas se ele não tivesse me ensinado a pensar nos negócios, eu jamais teria entrado no Clube dos Bilionários. Gostaria de poder dizer-lhe que em Mara Lago, o resort em Palm Beach onde bilionários se reúnem regularmente e onde nos encontramos para analisar nossos portfólios, fazer negócios de sucesso, comer caviar e beber vinho vintage. Mas a verdade é que eu não bebo. Prefiro comer um bife do que caviar. E conheci apenas cerca de 20 membros do clube ao longo dos anos. Muitas vezes no campo de golfe, onde tendemos a falar mais sobre o jogo do que sobre o nosso patrimônio. Ainda assim, estudei colegas bilionários à distância e também li o que outros escreveram sobre nós. Em um artigo para Forbes, de Matthew Heeper, Robert Barron, psicólogo do Instituto Politécnico Resilier, disse que somos persuasivos e temos fortes habilidades sociais, que apelamos ao nosso carisma na hora de fazer uma negociação. No mesmo artigo, Kelly Shaver, professora de psicologia da Universidade William & Mary, disse que não nos importamos com o que as outras pessoas pensam de nós. Ela disse, eles ficam felizes em apenas sair e fazer o que estão fazendo. Concordo com ela. Meu pai achou que eu era louco por construir em Manhattan, mas não dei ouvidos a ele porque tinha minha própria visão. Um dos meus bilionários favoritos é Warren Buffett, que também tem sua própria visão. Ele não participou da histeria da corrida ao ouro da internet, apesar de ter sido amplamente criticado por continuar sendo um tradicional investidor de valores. Agora, ele mais uma vez parece um gênio. Uma das muitas coisas que admira em Warren é que em todos os seus anos como CEO da Berkshire Hathaway, ele nunca vendeu nenhuma parte de suas ações. Outro estudante de empreendedores de sucesso, Michael McCauvey, psicanalista e consultor, acredita que bilionários como Jeff Bezos, Steve Jobs e Ted Turner são bem-sucedidos em parte porque são narcisistas, que com um foco incansável empregam seus talentos para a realização de seus sonhos. E isso se dá às vezes às custas do bem-estar daqueles que estão ao seu redor. O livro de McCauvey, O Narcisista Produtivo, argumenta de forma convincente que o narcisismo pode ser uma qualidade útil se você estiver tentando iniciar um negócio. Um narcisista não dá ouvidos aos opositores. Na organização Trump, ouço as pessoas, mas a minha visão é a minha visão. Em História Natural dos Ricos, o autor Richard Conniff explicou desta maneira. Quase todas as personalidades alfa de sucesso demonstram uma determinação obstinada em impor sua visão ao mundo, uma crença irracional em objetivos absurdos, às vezes chegando à loucura. Ele cita uma passagem de Michael Lewis sobre o empresário Jim Clark em A Nova Novidade, uma história do Vale do Silício. Ele era o cara que sempre ganhava o jogo da galinha, porque seus oponentes suspeitavam que ele poderia realmente gostar da ideia de sofrer uma colisão frontal. Duvido que Jim Clark teria gostado dessa colisão, mas o fato de ter convencido as pessoas de que poderia gostar tem muito a ver com seu sucesso. Aqui estão as 10 principais maneiras de pensar como um bilionário. 1. Não tire férias De que adianta? Se você não está gostando do seu trabalho, está no emprego errado. Mesmo quando estou jogando golfe, estou fazendo negócios. Eu nunca paro e geralmente estou me divertindo. Agora que meus filhos estão ingressando no negócio da família, estou mais próximo deles do que jamais estive e estou descobrindo que adoro me relacionar com eles, do mesmo modo que meu pai se relacionou comigo, por meio da paixão pelo trabalho bem feito. A propósito, eu não sou o único que não tira férias. Meu compatriota na NBC, Jay Leno, trabalha tanto quanto eu. E talvez essa seja uma das razões que o fez ficar no topo nas guerras de audiência entre os programas noturnos. 2. Tenha um curto período de atenção. A maioria das pessoas de sucesso tem muito pouco tempo de atenção. Isso tem muito a ver com a imaginação. Frequentemente, converso com alguém e já sei o que ele vai dizer antes de falar. Depois que as três primeiras palavras saem de sua boca, posso dizer quais serão as próximas 40 palavras. Então, tento acelerar o ritmo e seguir adiante. Você pode realizar mais coisas em menos tempo fazendo isso. 3. Não durma mais do que o necessário. Eu costumo dormir cerca de 4 horas por noite. Estou na cama à 1 da manhã e acordo para ler os jornais às 5 da manhã. É tudo o que preciso e isso me fornece uma vantagem competitiva. Tenho amigos bem-sucedidos que dormem 10 horas por noite e pergunto a eles como vocês podem competir contra pessoas como eu se durmo apenas 4 horas por noite. Isso raramente é possível. Não importa o quão brilhante você seja, não há tempo suficiente durante o dia. Você pode estar se perguntando por que preciso de uma vantagem competitiva? Você não precisa caso esteja feliz em ser um perdedor na vida. Na história natural dos ricos, Richard Conniff observa que buscar dominância é um comportamento comum entre os magnatas. Mesmo hábitos como fazer mais contato visual em uma conversa pode ser uma indicação de quem busca dominar. Conniff me destaca como um exemplo de alguém que alcança o domínio através da minha aparência, deixando minhas sobrancelhas sem cortes a fim de intimidar os parceiros de negociação. Fico feliz em notar que ele não comentou nada a respeito do meu cabelo. 4. Não dependa da tecnologia. Muito disso é desnecessário e caro. Eu não tenho um computador na minha mesa. Eu não uso interfone. Quando quero alguém no meu escritório, eu grito. Funciona muito melhor que um interfone e é muito mais rápido. Eu nem tenho cartão de banco. Nunca usei um na minha vida. Essa é a parte boa de ser rico. Quando vou a restaurantes, raramente tenho que pagar. geralmente é por conta da casa. A parte triste é que se eu precisasse do dinheiro, eles me fariam pagar. Entendo que algumas pessoas apreciem a facilidade de ter um cartão de banco, mas muitos outros dispositivos tecnológicos são completamente desnecessários e atrapalham o contato humano. Se você tem algo importante a dizer, olhe nos olhos da pessoa e diga. E se você não conseguir chegar até lá, pegue o telefone e certifique-se de que ouçam a sinceridade em sua voz. O e-mail é para os fracos. 5. Considere-se um exército de um homem só. Você não é apenas o chefe no comando. Você também é o soldado. Deve planejar e executar seu plano sozinho. As pessoas estão sempre comparando negócios com guerras e esportes. Fazemos isso porque são analogias de fácil entendimento. Não porque os negócios dizem respeito à dureza. Não é assim. É muito mais importante ser inteligente do que ser durão. Conheço alguns empresários muito ruins que são brutalmente durões, mas não são pessoas inteligentes. Eles querem agir como Vince Lombardi, o primeiro técnico campeão do Super Bowl, mas não sabem como vencer. Lombardi daria um tapa em seus jogadores, cuspiria em seus rostos. Ele levava homens com mais de 100 quilos às lágrimas. Ele podia fazer isso porque venceu. E você poderá fazer isso apenas se vencer. Os bilionários gostam de vencer. O livro A História Natural dos Ricos está recheado de exemplos de plutocratas hipercompetitivos. Larry Ellison pilotando seu iate da Austrália para a Tasmânia. Steve Fawcett voando em um balão ao redor do mundo. E Dennis Tito pagando 20 milhões de dólares por uma viagem ao espaço em um foguete russo. Todos eles, de um jeito ou de outro, estavam se exibindo, escreve Konev. Explicando no contexto biológico, todos estavam engajados em um comportamento de exibição. Os animais fazem isso o tempo todo e suas exibições, assim como as nossas, correspondem a duas categorias. Eles se exibem com belas plumas e se exibem por meio de comportamentos arriscados. Eu tenho minha própria teoria, mas não é tão científica. Fazemos isso porque é divertido. Trabalhe duro, divirta-se muito e viva ao máximo. 6. Muitas vezes, ser subestimado é algo vantajoso para você. Você não vai querer que as pessoas pensem que você é um perdedor ou alguém desprezível, mas também não é uma boa ideia pensar em que você é o cara mais inteligente da sala. Por ter escrito A Arte da Negociação, as pessoas sempre ficam receosas quando estão negociando com elas. Uma das razões pelas quais o presidente Reagan foi um candidato tão bem sucedido ao cargo deve-se ao fato de que os políticos rivais o subestimaram constantemente. Eles acreditavam que um ator não estaria apto a competir ao cargo. Durante anos de insultos sobre sua falta de inteligência e experiência política, Reagan apenas sorria, permanecendo genial e, no final, seu mandato foi muito melhor do que o esperado. Como sou famoso demais para ser subestimado, sei que parece arrogante, mas é verdade. Estou sempre sendo pressionado por pessoas ultra bem-sucedidas que vivem vidas incríveis de maneira discreta. Por exemplo, um dos meus vizinhos na Trump Tower é um homem chamado Joel Anderson. Eu o via no elevador e dizia olá, mas não sabia nada sobre ele. Um dia, ele ligou para o meu escritório e disse você acha que seria possível o Sr. Trump participar da minha festa? Ele parecia um cara legal, com uma esposa fantástica, então eu pensei em aparecer lá por alguns minutos. Quando cheguei à festa, fiquei surpreso ao me ver cercado por algumas das pessoas mais influentes de Nova York, incluindo S.I. Newhouse e Anna Wintour, ambos do ramo editorial. Logo descobri que o gentil Joel Anderson é presidente e CEO da Anderson News, um dos maiores distribuidores de jornais e revistas do país. Ele é uma das pessoas mais poderosas e generosas que conheço. Estávamos andando de elevador juntos há anos e eu nunca soube quem ele era. Em Como Ficar Rico, discuti como é importante que as pessoas saibam sobre suas realizações. Eu sempre acreditarei nisso, mas há momentos em que é ainda mais impressionante se as pessoas descobrirem suas realizações sem que você as conte diretamente. Algumas semanas após a festa de Joel Anderson, me deparei com um perfil longo e muito positivo a respeito dele na sessão de negócios do The New York Times. Então, eu quero alterar meu conselho do livro anterior. Muitas vezes é necessário se gabar, mas é ainda melhor se outras pessoas fizerem isso por você. 7. O sucesso gera mais sucesso. A melhor maneira de impressionar as pessoas é por meio dos resultados. Para mim, é mais fácil fazer negócios agora porque já tive muitos triunfos. Você precisa criar sucesso para impressionar as pessoas no mundo dos negócios. Se você é jovem e ainda não obteve sucesso, precisa criar a impressão de sucesso. Não importa se o sucesso é grande ou pequeno, você precisa começar com alguma coisa e seguir em frente a partir daí. 8. Amigos são bons, mas a família é melhor. É melhor confiar em sua família do que em seus amigos. Quando eu era jovem, disse alguém que tinha um grande negócio. Você encontra com seus irmãos e irmãs? A pessoa olhou para mim e disse, sim, sim, Donald. Eu os vejo no tribunal. Essa fala teve um grande impacto em mim e eu sempre tentei ficar próximo de meus irmãos e irmãs, meus filhos e minhas ex-esposas. 9. Trate cada decisão como se fosse uma amante. Vastas fortunas são acumuladas por meio de dezenas de decisões por dia, milhares por mês e centenas de milhares em uma carreira. No entanto, cada decisão é diferente e especial à sua maneira. Às vezes, você decide imediatamente, como amor à primeira vista. Às vezes, você leva tempo para decidir o longo noivado. Às vezes, você reúne pessoas em uma sala e considera várias opiniões, o equivalente a perguntar a seus amigos o que eles acham da pessoa com quem está namorando. Se você tratar cada decisão como uma amante, fiel, respeitosa e adequadamente, não ficará preso a um sistema rígido. Irá se adaptar às necessidades daquela decisão específica. Às vezes, você vai pensar com a cabeça. Outras vezes, você pensará com outras partes do corpo. E isso é bom. Algumas das melhores decisões de negócio são feitas com paixão. Há ocasiões em que as pessoas ficam surpresas com a rapidez com que tomo grandes decisões, mas aprendi a confiar em meus instintos e a não pensar demais. Gosto de comparar uma decisão com uma amante, porque isso me lembra de manter contato com meus impulsos básicos, com os desejos que nos excitam, nos atraem, que nos dão inspiração e energia. Todos somos atraídos pela beleza, seja o fascínio de uma pessoa ou a elegância de uma casa. sempre que preciso tomar uma decisão criativa, tento dar um passo atrás e lembrar da minha primeira reação instintiva. O dia em que percebi que pode ser inteligente agir baseando-se nos instintos foi uma experiência profunda. 10. Seja curioso. Uma pessoa de sucesso sempre será curiosa. Não sei por que isso é verdade, mas é fato. Você precisa estar atento às coisas ao seu redor e sedento por entender o mundo que o cerca. Caso contrário, você não terá a perspectiva de ver além de si mesmo. Uma das grandes vantagens do trabalho em O Aprendiz foi aprender sobre como o universo da TV funciona. Recentemente descobri que uma das razões pelas quais as noites de quinta-feira são tão cruciais para os canais de TV é justamente por ser o momento quando são exibidos anúncios de filmes lucrativos para os lançamentos do fim de semana. Quanto mais alta for a audiência na noite de quinta-feira, mais as redes de TV podem cobrar de seus anunciantes e quanto mais eles podem cobrar de seus anunciantes, mais podem me pagar por salvar a audiência de seus canais. Entendeu? A curiosidade compensa. Vou oferecer muito mais conselhos sobre como pensar como um bilionário. Pela primeira vez estou compartilhando conselhos práticos sobre como investir em imóveis, comprar, vender, conseguir uma hipoteca, lidar com o corretor, renovar e decorar. Também montei um guia do consumidor para as melhores coisas da vida. Você não precisa ser um bilionário para desfrutar delas. Sempre que dou palestras ou apareço em público, as pessoas querem ouvir sobre o aprendiz. Por isso, vou levá-lo para conhecer os bastidores das duas primeiras temporadas e mostrar como é ir das locações incríveis até o horário nobre. Eu jamais esquecerei a emoção do final da primeira temporada ao vivo. Estávamos prestes a mudar da parte gravada do show para o final ao vivo, onde, sem roteiro, anunciaria espontaneamente se iria contratar Kwame ou Bill. Logo antes de ir ao ar, o brilhante chefe da NBC, Jeff Zucker, me disse que já estava recebendo informações de que a audiência que assistia ao nosso programa seria enorme. Não era exatamente o que eu precisava ouvir antes de aparecer ao vivo em rede nacional, mas acabou sendo uma experiência verdadeiramente emocionante. As pessoas têm se referido ao aprendiz como uma espécie de retorno para mim, mas eu nunca estive afastado. Eu sempre fui grande e meus edifícios estão cada vez maiores e melhores. E se você, fisicamente, está maior do que nunca, adicionei outro novo elemento a este audiolivro. A dieta Mar-a-Lago, um breve guia sobre os hábitos alimentares dos bilionários e das pessoas que almoçam com eles. Sou adepto da dieta Mar-a-Lago e mesmo não sendo considerado magro, sem essa dieta eu certamente seria um desastre total. Então, continue ouvindo o único livro escrito por mim, que o deixará rico e magro. Talvez um dia você se junte ao Clube dos Bilionários. Tenho certeza que vou gostar da sua companhia. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros trazendo vida a seus livros.